E aí, vamos lá, vamos colocar mais superchat, Júnior Freitas, o que vocês acham do Reinaldo que foi demitido do São Paulo agora? Edmundo, manda um abraço para Janardi e Felipe, muitos fãs, vamos Vascão, manda um abraço então primeiro aí para o Janardi e Felipe. Primeiro um grande abraço aí para você Júnior Freitas, obrigado por estar aqui com a gente nessa live do Mundo Ed, do Fanatos Vascaínos, um grande abraço para Janardi e Felipe, também sou fã de vocês, a gente falou muito disso aqui, gostaria muito de ver o Reinaldo, para mim ele é um dos melhores laterais do futebol brasileiro, gostaria muito de ver o Reinaldo com a camisa do Vasco, mas a informação do Guia, do Fábio, na semana passada, dá conta de que ele está indo para o Grêmio, que o Grêmio aqui está mais à frente das negociações, então é isso que eu sinto falta do passado, apesar de os dirigentes do passado terem deixado o Vasco numa situação muito difícil, mas no passado eles estariam na briga, independente se tinham condições de pagar ou não. Hoje o clube tem condições de pagar os salários do Reinaldo, então deveria ir atrás, mas talvez não esteja indo atrás porque ainda não definiu o técnico, então é aquela velha história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, cara, a gente fica angustiado, né, Fábio? Até para a gente poder falar com mais propriedade, as informações precisam ser mais concretas. No âmbito especulativo, a gente pode dizer aqui que já está certo, que Cristiano Ronaldo vem depois da Copa para o Vasco, sabe? Que vai jogar Messi e Cristiano Ronaldo, a 10 e a 7 já são reservados. Isso a gente pode falar, essas besteiras todas, que não são verdade, mas a gente gostaria de falar em cima da verdade e essa verdade vinda de verdade das pessoas que representam o Vasco aqui, né, o CEO e o diretor esportivo. O Brax é o quê? Ele é diretor esportivo. É o executivo. É o executivo. É o executivo do Vasco, né? Ele quem comanda, né, o futebol. Esse aqui está em Portugal, inclusive, né? Isso, ele está em Portugal. Só um detalhe que o Edmundo falou de presente de Natal, Edmundo, eu cresci vendo grandes presentes, mas eu acho que depende muito quando... Presente de Natal é assim, né? Se você se comporta, você ganha um grande presente. Se você não se comporta durante o ano, não passou de ano e tal. E o Vasco, se eu não estou equivocado, em 2019 ou 18, um desses anos aí que não se comportou, Escudeiro foi o anúncio como presente de Natal, né? O Damien Escudeiro. Então, eu tenho um pouco de trauma dos últimos presentes de Natal do Vasco. Exato. A gente falou, teve a pergunta do Reinaldo. O Reinaldo teria um pré-acordo com o Grêmio, mas ainda não foi anunciado, né? De repente... Fluminense, não. Eu tinha ouvido alguma coisa de Fluminense. Ele estava entre os dois, só que, que eu saiba, ele já saiu, já estava meio que acertado que ia sair do São Paulo e já tinha conversado com o Grêmio, mas ainda não acertou o time, o futuro, né? Mas já foi anunciado que vai sair do São Paulo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.